Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Adeus, nosso Senhor Pra chuva, para de molhar O meu divino amor É muito lindo E vem de mim, vem de mim, vem de mim Nunca vou chorar com mim Não mole mais O meu amor é assim Nunca vou chorar com mim Não mole mais O meu amor é assim Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Adeus, nosso Senhor Pra chuva, para de molhar O meu divino amor É muito lindo É muito lindo É muito lindo E vem de mim Não mole mais O meu amor é assim Não mole mais O meu amor é assim O baixo Vem pro Verde Vem pro Verde Vem pro Verde Bateria de Ana Bueno Chove chuva, chove sem cara, chove chuva, chove sem cara, pois é por vós que compreste, adeus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar, o meu divino morro é muito louco, digo, meu, bruto e não vai ser tanfise, não morre mais o meu amor assim, o meu bruto e não morre mais o meu amor assim, Obrigada.